Música Salve galera, Yuri Camargo aqui O videoblog de hoje vai os melhores momentos Do treino livre de Jiu Jitsu Na academia Jiu Jitsu O objetivo do treino era só finalizar E no final do vídeo tem o feedback Do mestrão em relação ao treino Chega até o final, deixa teu like, teu comentário E vamos pra cima, hey! Put you down and leave you dead Make them scared Yeah, it's the only truth How they coming for you Yeah, yeah, no Don't you think you're better off With the name of stone's name Baby, you're one too Looking good for the movies Living in make-believe When you wish to be ready I know you'll never forget Enough unless it's real Slippery soap It's not enough to please you Pretty Caroline Oh, 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 oh Stone cold starter She wasn't when it started Working in tonight Oh, 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 oh Senses of her mind Take out your blessings Cause it's tiny, very, tiny Better put you down and leave you dead Make them scared Yeah, it's the love of the truth How they coming for you Yeah, yeah, it's time It's the missed opportunity train movie New Another Music Some Two 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 Tchau. 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 Então, o que acharam aí? É diferente, né? Então, a gente percebe que às vezes a gente fica viciado num modelo ali de... Que não é ruim, né? De tentar ganhar o ponto, de fazer o ponto pra ganhar, que querendo ou não é o domínio da luta, né? Mas... Essa questão de ir pra pegar também, ela é importante. Pra acabar a luta, né? É importante também. E... E é isso. Eu vi que não saíram tantas finalizações, quanto é o esperado. E esse treino, querendo ou não, ele te desgasta mais do que o outro, né? Porque... Tu não busca... O objetivo... O livre, a gente consegue o objetivo... Alcançar o objetivo várias vezes, né? Esse treino não foram tantas vezes. Quem é que finalizou mais de cinco vezes aí hoje? Ó, dois. Dois. Entendeu? Então, tipo assim, mas num livre... Num livre, com certeza... Galera, pelo menos... Um ou dois livres, todo mundo garante aí, né? Então... Ah... Já tem uma... Já tem uma... Um... Dá pra... Dá pra medir... Uma coisa que já tem... É um déficit no livre de vocês, que é a finalização. Né? Então, já ó... Trabalhar mais... Não trabalhar um pouco mais a finalização. Já é... Dá pra... A gente medir aí alguma coisa que tá faltando no livre de vocês. Não aceita. Finalização. A galera tá finalizando pouco. Né? E... E também pode ser que... Também dá pra medir que também a defesa de finalização da galera tá boa também. Mas eu acho que, tipo assim ó... Mais do que... Mais do que faltar a finalização, tá precisando a galera se abrir mais. Porque eu vejo que muitas das vezes não querem finalizar. Mas querem não ser finalizado. E aí quando tu não quer ser finalizado, tu não finaliza o cara. Mas... Tu não... Tu não... O cara não te finaliza, mas tu também não finaliza. Porque quando tu abre o jogo pra finalizar, tu é finalizado. E aí acaba que... Tem tudo isso, né? Mas... Pô, não fui final... Ó, quem não foi finalizado aqui hoje? Só um? Então... Ótimo, então... Tá estranho isso. Porque, por exemplo, ó... Só um morrinho não foi finalizado. Só um morrinho não foi finalizado. E só... E você... Quem finalizou uma vez, pelo menos? Uma? Uma? É, não. Então faz sentido. Tá? É isso. Tem que melhorar... Tem que melhorar ainda bastante a finalização. E tentar não se preocupar muito em... Tipo assim... Cara, eu vou arriscar. Se eu arriscar, eu posso ser pego. Tá no treino? Tem que arriscar. Não tem o que fazer. O zero a zero que não... O zero a zero não vale. O zero a zero não ganha nada. Melhor... Aqui no treino é melhor vocês tomar um a zero do que ficar zero a zero. Toma. Mas toma tentando, né? É isso. Ahn... Vocês querem dúvida? Quem tem mais dúvida? Não tem o que fazer. Pessoal, vamos lá. Vamos ficar. Vou pegar o teu telezinho, por favor. Aqui, ó. Eu chego na X... Tá. Cheguei na X... Tem várias maneiras de fazer isso, né? Uma delas é a seguinte, ó. Estende ele pra frente, ó. Tá? Estendeu ele pra frente. Agora o que que tu faz, ó? Tu pode escorregar esse pé esquerdo lá no calcanhar dele, ó. Bate lá. Ele vai cair, ó. E agora esse pé esquerdo vai lá no peito dele. Pisa no peito. Pisa, 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 pisa. E aí sai do pé. Tá? Essa é uma das maneiras, mas volta lá. Volta na X. Entrou. Aqui, ó. Sem estender ele, ó. Sem estender ele. Esse teu pé esquerdo já vai no quadril. E o direito faz um ganchinho atrás do joelho dele aqui, ó. E dá aí. Ahn... Então dá aqui mesmo. Pode até pegar ele daí se quiser, ó. Olha pra trás. Ou se tu quiser trovar ele... Pra lá. Isso, pra lá. Ahn... Duas. Só ontem. Só pra passar pra vocês ontem.